Você voltou pra mim Por isso eu estou feliz assim Não quero mais sofrer E nem pensar um dia te perder Você voltou pra mim Por isso eu estou feliz assim Não quero mais sofrer E nem pensar um dia te perder Você é tudo aquilo que eu mais quero Não vamos mais brigar Deixa de ler o ler o te amo Te amo Menina eu te amo E você é demais Não quero que você seja de outro rapaz Menina eu te amo 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 E você é demais Você voltou pra mim E você seja de outro rapaz Menina eu te amo 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 Te amo, menina, te amo